Rico, rico tipo milionário, junto um ano não dá meu salário Pra todo lado eu tenho autonomia, cês não cansa de ser proletário Rico, rico tipo milionário, bico clico limpo do cenário Quem rima tá aqui, quem não rima aplaude o adversário Eu posso não ter sido um dos primeiros, mas eu sou mais verdadeiro Isso vocês não negam, tanto MC fodido, criando ego ferido Que se olhou no espelho e nem lá eles se enxergam Deu fazer dinheiro, cês ainda não se foca Os redes é todo dia, tão com fofoca Já nota o meu som inteiro que eu tô vindo do bueiro Fazer do como o break com os dois pés na porta Vai começar a batalha E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sangue Eu quero ver, quero ver Sangue Uu, 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 uu Sabe por que né mano, sabe que cê para do meu lado Como sempre meu mano, o papo não é comprovado Cê vem tentando, mas cê não representa seu estado Só o da sua camisa, cê para mumificado Aê, é o estado do seu corpo Então cê vai tentando Cê sabe que aqui cê já tá morto Cê já tá morto, isso arrima aqui é de segunda Tentou ser a chave em lado e mais farol não saiu da tumba Ele quer falar que o Senju vai sair mumificado Só que como MC você não tá preparado Porque eu te bato até no counter strike Cê é noob Seu coração vai na balança Me chame de Anubis Tu tá um f*** que você pesa, eu rima beça Você no rap é a torta em mim quando eu saco a peça Então impeça, te bato e nada que impeça Cê sabe mesmo que o Senju aqui rima beça Cê falou que eu sou noob, essa rima é minha Você aqui é tão noob que tu joga na setinha E tipo assim moleque, pra você não é light Eu sou tipo morcego no jogo é Fortnite Não é Fortnite, aqui cê vai entender Porque o rap que eu faço é demais pra você Não citei videogame, mas aqui eu sou condor Sua energia vai sofrer dentro de um emulador Dentro de um emulador, olha só eu vou dizer Então cê sabe que cê pega que cê vai morrer Dentro de um emulador, olha só você da falha Não é emulador, na batalha, é mula na batalha É mula na batalha, aqui cê tá com a rima atômica Não é mula, é pregas dos Andrômeda Então aqui é meteoro, sua rima é bacana Meteoro pra cê é só Luan Santana É meteoro, cê sabe que sua rima não é futuro É meteoro, pra você não é buraco de isadura Então você entende, aqui é descarrego Então cê tá ferrado, para no buraco negro Não é buraco de isadura, agora não vai entender Porque meu mano eu subiolimpo com um lá desse Só que sinceramente, aqui você não tá maluco Cê achou que inferneda na mente? Não na caixinha do sul Pão, 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 tá barulho pro primeiro rádio, rapaziada Mas desde que começou o barulho pra quem gostou mais das imãs do Leão? Sem junto Sem junto pela plateia, jurados 3, 2, 1 Sem junto Pelos dois jurados, pela plateia Bombapete é o melhor jogo, não precisa atualizar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Não precisa atualizar que não tem um imbapia Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Pão, 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 pão Aê É pique, bombapete E aqui você não convém Na batalha seu winning, seu talento, ele vem? Aê Não sei meu mano Se aqui você saca Só que sem Ju agora Com rima, jate em placa É quatro versos Não sei Só que eu sou sensei Pique, fiz o... Ah, calma que eu embolei Mas é normal A final é improvisada Cê não embole e não fala nada Porque só vem com as decoradas É, só vem pra decorada Olha só que que é vacilão Bombapete cê tá fudido Desafio com o Japão E tipo assim Olha só aquilo tá legal É desafio com o Japão Só serve pra perder guerra mundial Tipo assim Olha só nesse lock O beat é da Pony Crew Você vai virar Tony Proc Olha só meu mano Aqui essa é a ideia Até o Neymar tratado como menino E não cresce Aqui já plateia Não é Pony Crew Cê não é sagaz E agora eu represento o rap De sabota até to pack Sabe por quê? Eu honro até racionais Sozinho cê não aguenta Quer ganhar Chama os moleque Quer ganhar Chama os moleque Aqui não é repria Cê é boyzão Quando toma moca Cê chama a diretoria O beat é do que você vai perder Cê vem para o cristal E cê sabe que vai morrer Cê já viram aquele meme Seu freestyle é sem experiência Não tem diretoria Entrou na câmera da cama É um tapa de advertência Calma meu mano Que você não vai entender O rap avulso Falou de guerra mundial Eu disse que cê se fode É Hitler no Berno Russo Nada a ver Essa parada Divertência Cê tá suspenso de mandar essas decoradas E tipo aqui O que você faz com a lança na levada Cê vai perder porque sabe que a ideia é debochada Aê Sinceramente não é suspenso vacilão Porque agora cê sabe que eu faço verso na função Não é suspenso Porque o seu freestyle não compensa Cê fica que uma pipa pensa Engraçada é até que a pipa pensa Nada a ver porque tu sabe que eu tô bem improvisado Falou de pipa mano Então saia do meu lado Porque hoje cê toma chocolate Bate e não empata É a pipa tá fudido Que a otário perde a lata Terceiro 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 Meu mano cê errou não vem com papo de escola Sem Ju é na Vale seu pescoço de escola Então Hoje eu te ganho aqui sem marola Seu pedaço do seu corpo morto para no corola Então Olha só porque tu sabe que você é um sepela É de escola mas hoje esse merda ramela Porque cê sabe que esse merda aqui só ramela Danilo Gentili Você é o pior aluno Nutella Aê Não tem aluno Nutella E nem Danilo Gentili Só que agora eu faço verso Meu mano e você se orienta Sabe porque cê tá mais chato do que o Joe É cover do aritoredo Com piada de se aposenta Nada a ver porque tu sabe que eu vou dizendo É Danilo Gentili Cê sabe que tu tá perdendo Sabe porque eu tô no caminho É Danilo Gentili Cê perde Perdeu pro Dieguinho Perdeu pro Dieguinho Caramba que decorada Sério que o seu nível é bosta Com manra rima preparada Sabe porque agora é seu alarde Não tem Danilo Gentili Quer ganhar agora é tarde Agora é tarde Só que eu faço blow Agora é tarde Porque hoje é tal que eu te dou um show Gente você perdeu pra falar Cê perde, cê é cover Você é só pra me coxar Não é talk show Segue seu caminho Você quer mamadeirinha Aqui seu garotinho Só que não é talk show Agora rima a caminho Eu represento o ABC Você quer sopa de letrinha? Ooooooo Olha só pra dizendo Cê sabe que aqui Você já sabe que tá perdendo Olha só porque sabe que é Paco reto Não é sopa de letrinha Tê é só um analfa Que perde pro Beto Não é analfabeto Eu sou pique andrômeda Porque de Beto eu sou alfa E já falei que eu sou mega Então, meu mano Você não entende pro SUS Falou de suspenso Cê que vai pro pega-sus Olha só porque tu sabe Eu vou falar Cê é ômega Chama a Araxin Cabral Pra poder te ajudar Aê Olha só porque tu sabe Que dessa vez eu te matei E você pede ajuda Pro romega 3 Pô, pô Vai falando pro DP No rádio, rapaziada Ooooooo Vai ver de quem começou Barulho pra zimas do Seiju Ooooooo Sabe Sabe